Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã. Marina Rodrigues, confeiteira da cidade de Ariranha. Hoje, aqui no Nova Manhã, proprietária do ateliê Lensucreia é sempre uma alegria, gente. É uma comédia sempre. Quando ela vem, a gente se diverte demais. Hoje ela vem toda aí, olha. Tá parecendo a Pabllo Vittar. Ah, eu vim de Pabllo. Pabllo, Pabllo. Tá com o cabelo? Um beijo pro Pabllo. Qual é a música? É isso mesmo. Tá, parei. Então, ateliê Lensucreia, vocês encontram na fanpage do Facebook e no Instagram, arroba Marina Rodrigues. Você me deixou até atrapalhada, você percebe, né? Eu vi. Pelo amor de Deus. Telefone da Marina 981 991350 ou 97... Sério? Tá faltando o número. 997 921350. Tem uma vez que ela bota toda... Eita, Nele! Eu queria estar dando risada disso tudo em Paris, mas... Como se diz... Meu Deus, bolo fondant de laranja hoje. Um dia eu vou rir. A gente sofre. Um dia eu vou rir de tudo isso em Paris. Olha, eu falei que... Sabe o que eu queria muito? Até comentei com raiva, você aí de casa que tá nos assistindo, vê se vocês concordam. E todos os bastidores. Não! A gente faz um pacotão assim e passa todas as gravações. Gente... Eu tô com medo. Era pra realmente vocês tirassem uns dois dias pra assistir na aula amanhã só de bastidores, né Flávia? Imagina o rolo. Aí você ia me pegar chorando na Páscoa? Ia pegar chorando, ia pegar... Falando bobrinha hoje. Falando bobrinha hoje. Ia pegar de tudo quanto é jeito. Hoje. Hoje. Só hoje. Como se fosse hoje. Só hoje. Sem der a luz ali. Tá. Vamos lá, Marina. Bolo fondant de laranja. Olha que delícia, gente. Pelo menos tá bem bonita as cores, né Flávia? Tá bonita. Só cortei a laranja um pouco grossa. Mas eu vou começar pela calda, pra deixar a calda reduzindo. Nossa, mas que laranjão dessa. É laranja Bahia. Mas é cara a laranja. É cara nada. Lá na Lariranha tá baratinho. Tá barato. Ó, eu vou pôr então o açúcar confeiteiro com o suco da laranja, mas tá muito docinho essa laranja. Imagina. Eu gostei da laranja. Muito, 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 muito. Só vou deixar assim. Dá uma... Olha, hoje eu vi, eu vi ontem na internet, como que fala? Acervo pessoal mesmo, né? É acervo meu mesmo. Olha, é uma jaqueta que ela deve ter mais ou menos uns 20 anos. Nem parece, né? Essa blusa, ela deve ter uns 15. Também nem parece, é. Não. Esse frufru aqui deve estar mais ou menos na minha idade que essa. De 15. Comprar de jogo. Essa que é mais nova, que eu comprei agora no final do ano, em dezembro. Que ela é mais nova. Mas eu gostei desse stylet. Não ficou legal? Eu vi ontem na internet, sabe? Mistura essas misturas de saia estampadas com uma roupa... Eu acho que acordando atrasada que é a primeira roupa não tá lá. Ai, falou a pessoa que fez café. Gente, sabe o que ele falou? Que eu acordei atrasada, porque é a primeira roupa que eu vi no guarda-roupa. Olha que fardo de educação. Hoje ele tá sem moral nenhuma. Aí, hoje, gente, cá pra nós, nós vamos contar aqui o segredo. Hoje foi o dia do Flávio em fazer o café. Aquele cafezinho preto, ele errou. Ele coou, recuou, o café... Tricuou. Tricuou. Aí rasgou. Ainda rasgou e saiu tudo com pó. E tá podendo falar alguma coisa da pessoa, né? É. Tá. Vai. Olha, eu vou pôr três anis. Pra que serve o anis? Vou pôr devagar, mas desculpa. Pra que serve o anis? Pra dar um gostinho gostoso. Porque eu acho um máximo esse anis. Uma depoção do anis. Você acredita? Então, eu não consegui encontrar esse tal desse anis na Nazariranha. Mas agora a gente... Mas aqui você encontra. Mamãezinha que achou, que me comprou. Aqui em cada dúvida. Não. Ah, tá. E vamos deixar aqui bonitinho. Vamos reduzir. É muito bonitinho esse... Depois que tiver fazendo borbulhas de amor aqui... Tá. Ou, semana que vem é o dia dos namorados. Ah, você viu? Que gracinha. Você tá colocando um monte de coisinha aí no Facebook. Você podia ter trazido hoje alguma coisa pra falar do dia dos namorados, né? Então, o dia dos namorados... Eu preciso ainda fotografar. Nós vamos ter bolachas de amante... Aquela bolachinha amanteigada. Escrito love. De coração? De coração, não. Ela é coberta com aquele glacê real, sabe? Fica bem legal. Olha que legal. Vai ter umas caixinhas legais. Pra fazer a propaganda dela. Ai, mas é muito a correria. Tá corrido pra mim. É. Ai, você gosta do dono de casa? Ai, meu Deus do céu. Me deixa doido. Não, filha. Não é isso. Deixando doido. É que a gente casa com o pobre, né? Então, aí a gente precisa ser dona de casa. Porque quando... Arruma empregada, não é? Não é por nada. A gente nem quer falar nada disso pras pessoas, né? Mas já que a pessoa tocou no assunto, né, gente? Não, é porque tem que conciliar a casa com as em casa, criança, marido, encomenda. Não, meu marido não dá trabalho, não. Ele até ajuda. Ai, tá ligado. Ei, Matheus, você foi uma salvação, a mãe dessa moça. Matheus ajuda pra caramba. Você nem imagina. Olha. Tá vendo, né? Então. O que foi, querido, do café? Nunca mais eu vou esquecer o dia de hoje do café e ele querendo dar moral em mim. Mas eu tô tão impressionada com a sua cor hoje. Ai, vim de pink pra chamar atenção. Beijo. Eu quero mandar um beijo pra todas as cultas inteiras que me amam. Beijo. Mas isso foi... Você ganhou? Como que foi? Não, isso aqui é tudo... É servo pessoal? Não, isso aqui é servo pessoal meu. Essa tiarinha é da minha amiga Rô, que faz a Rosângela de Venasa de Irã, que ela faz tiaras lindas. Olha, Rô. Beijo, beijo. Deixa eu ver, pode mandar algumas aqui pra gente, tá? Ela faz, ela tem todo... Que legal. Eu vou deixar reduzir aqui, porque vai demorar um tiquinho, sabe? Não sei se vai... Eu acho que eu vou bater a manteiga aqui e vou fazer no... Eu acho bom. Três minutos. Porque você sabe que o tempo passa, né? O tempo urge. Eu ia falar pra... Ele não ruge, ele urge. Eu preciso parar. Essas minhas relações espontâneas. Você precisa. Cria animidade, né? Cria animidade. Cria animidade. Cria animidade. Cria animidade. Ai, jura? Mentira. Acha. Beijo pra vocês que reclamam. Casas de confeiteira. Casas de confeiteira. Não é nem casa de família. Ô, Flavinho. Ô, gente. Ele tá dando moral, hein? Eu tive um monte de ideia esses dias, né? Eu falei, nossa... Pode... Pode. Vai, vai. Depois eu conto minhas ideias. Casas de confeiteira. Adorei. Ah, adorei. Ai, cheirinho do anis. Que delícia. Aqui é pra bater... Já bateu? Já. Eu tive umas ideias esses dias. A gente tava pensando assim, de fazer um quadro. Onde esse quadro fosse eu, mas duas pessoas. Uma pessoa pra falar sobre fofocas. Mas não fofoca daqui, né, gente? Porque a gente precisa saber de fofoca de artística. É mais interessante, né? Então a pessoa vinha mesmo com o resumão da semana ou com um monte de novidade dos artistas. Pra gente falar. E outra pessoa pra falar sobre moda. Pra falar sobre a moda dos artistas. Sobre esses eventos que os artistas vão. Que é bem legal. E a gente falar das roupas. Tem umas roupas que são bonitas. Agora tem outras que, pelo amor de Deus, né? Você vira e fala assim, poxa, eu não uso isso daí nem pra abrir o portão lá de casa. Mas enfim. É uma das ideias. Outra ideia seria casas de família. A gente vinha aqui com aquelas histórias de casas de família, com os barracos, com os DNA, com as coisas. A gente tá com vontade. Tema de hoje. Não me denuncie no Facebook. É feio. Vamos lá. Vamos abordar esse tema. Ah, lá. Né? Olha. Só essa pessoa aqui. O que ela já teria de barraco? Eu tenho um. Pra gente já começar o programa. Primeiro piloto vai ser. Aí eu falaria, não denuncia as minhas fotos. Para de fazer isso com as pessoas. É feio. Cuida da sua vida. Né? Olha só. Olha, vamos deixar reduzindo. Agora misturou a manteiga com o açúcar. Vamos misturando o ovinho um a um. Só que foi um pouco, quase foi dois. Mas não tem problema. E vai batendo? Vai batendo. Então nós vamos fazer o seguinte, gente. Vai misturando um a um. Vai batendo. É chote. E agora nós vamos para um rápido comercial. Tá bom? Não saiam daí que nós botamos já. E agora nós vamos para um rápido comercial. Está procurando um veículo novo ou usado? Está em dúvida onde comprar? Venha para Alain Automóveis. Há 19 anos no mercado de veículos novos e usados. Compra, venda, troca e financia com as melhores taxas do mercado. E tudo isso com garantia e procedência. Venha conferir. Avenida José Nelson Machado, 140 Centro de Catanduva, ao lado do Shopping. Telefones 3523 9029 e 99775 3037. Alain Automóveis. Nesse você pode confiar. Merlin Brindes, há 25 anos no mercado de comunicação visual. Uma empresa completa nessa área, desde impressão digital de alta qualidade, até personalização de ambientes. Máquinas e equipamentos de alta resolução para uma maior impressão. Trabalhamos com os melhores marcas de adesivos existentes no mercado. Solicite uma visita de um representante, 3521-4273 ou 99286-6040. Avenida Ingrácia, 145 Catanduva. Que é conforto para os pés, alívio para o corpo no sul. William Calçados. Que é qualidade, preço, parte, seu menor esforço. William Calçados. É pra família inteira. Não marque bobeira. É o menor preço da cidade. William Calçados. Batendo tudo, crediário é próprio. O atendimento é especializado. O Brasil 743. Do coração da cidade. Com conforto para os pés, alívio para o curso. Só na William Calçados. 35238010. A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV Aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação. Recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça. No canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você. Bolo fondant de laranja. Vamos anotar aí os ingredientes, gente. 3 ovos, 3 quartos de xícara de manteiga, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha, 3 xícaras de suco de laranja e 1 colher e meia de café de fermento. Para a calda, foi 1 xícara de açúcar de confeiteiro, 1 xícara de suco de laranja e 2 anis estrelado. Ó, uma ideia. Tá aparecendo aqui na tela? Já tira uma foto, tá? Ou entre na nossa fanpage do Facebook, Nova Manhã Oficial, que a receita está lá. O programa também. Combinado? E aí, Marina? Bom, eu tirei a calda, que já deu o pontinho dela certinho e deixei aqui. O certo é pôr a calda quente no bolo, comer com a caldinha quente. Tá. Aqui eu misturei o fermento com a farinha, para já misturar. Porque a gente vai intercalar a farinha com o fermento e o suco de laranja. Tá. A aparência dele, quando eu fui fazer esse bolo, eu falei, nossa, ficou estranho. A aparência dele parece que talha, mas não. É porque ele vai ficar que nem uma queijadinha de laranja. Entendeu? Então, vamos pôr um pouquinho da farinha. Da farinha. Aqui já tem a trecho. Já misturada com o fermento. Isso. E vamos pôr o suco. Ele... Hum! Que coisa... Voou. É... O ponto certinho. Oi? Não, bem elétrico. Ai, mas ele tá... O suco não vai com a minha cara. Você viu? Ela tem um monte de embalagem vinha, né, Padrinha? É que vocês vão ver o Minha Cozinha. Ela vem... Minha Cozinha, Minha Cozinha é um primor, Minha Cozinha. É cheio de frescura. Cheio de frescurinha. Misturou. Ficou esta água, que é uma água mesmo. E dá super certo. A não ser que você tenha um olho gordo na hora de desenformar o pudim e quebra. Né, Flávia? Olho gordo. Ai, que ridículo. Tá dando certo. Ai, como que a pessoa é sem graça. Bom, vamos pôr na nossa forma. Ai, eu esqueci de untar, mas não tá valendo. Ó, é isso aqui mesmo. Nossa, não tem lugar. Nossa, como que eu sujo, né? Eu sujo bastante aqui. Ai, tem que pegar a cor aqui. Ai, mas você sabe que quem fez tudo isso foi você, né? Foi eu. E aí o Flávio sujou com algumas coisas aqui, com aquele café que não deu certo. Aí, a calda tá quentinha. A gente vem. Olha aqui, Flávio. Ó, Flávio. Ó, Flávio, parece que tá dando certo, hein? Ó. É assim, é que nem eu falei, ó. Esses últimos anos que eu vim pra cá, eu tava só brincando. Agora eu tô sério. Agora é sério. Eu tô brincando, gente. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e cortei rodelinhas de laranja. E na calda, na hora que a calda tava assim, eu dei um sustinho nela, assim, pra poder enfeitar. Ah, fez o ru. E agora? Fez ru. E o anis também, eu não joguei fora. Eu vou deixar pra enfeitar também. Ó, ela fica bem... Ó, gente, a cara tá bonita, ó. O cheiro também, tá? Ai, a laranja é demais, amor. A laranja é feia. Essa laranja que eu trouxe pra enfeitar é aquela Bahia. É da Bahia, né? É da Bahia, a laranja é da Bahia. Laranja é boa. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Beijo pras padarias que me patrocina. Ai, pare de ser babaca. E tá aí o nosso... Eu não vou pôr mais, porque senão vai ficar muita laranja. É. Não dá. E tá aí o nosso fondant. Fondant de laranja. Ai, vou. Ó, viu? Ficou uma vontade de experimentar. A cara tá tão boa, gente, que eu tô com vontade. Mais uma vez eu arrasei, viu, Clara? Ó o Ravinho mostrando pra vocês. Ó, Marina. Ó, Marina, tu tá ficando boa, ué. Semana que vem vai ser uma receita junina, tá? Que eu estou preparando. Ô, receita junina é uma... A pessoa me def... Deixa eu pegar um caldinho. É, semana que vem você já vai vir, já vai ter passado o dia dos namorados, né, fia? Mas, ó, você de casa acompanha o trabalho da Marina pelas redes sociais. Ateliê Le Sucre, no Facebook, Ateliê Le Sucre. E no Instagram, arroba Marina G. Rodrigues. Vocês vão ver os trabalhos da Marina, os bolos doces, enfim. E agora aí com esse amanteigado que vem pro dia dos namorados, gente. Ó, já imaginou que delicinha um amanteigado no dia dos namorados? Você pode acordar nesse dia romântico, já presenteando o seu amor com o café da manhã. Viu, Matheus? Faz outro. Aí depois vai, continua o dia todo, até a noite, um jantar a dois, depois passa a noite, né? Gente, não precisa nem continuar, né? Eita. Pagueiro. Uhum. Para, que envergonha na tua cara, que minha receita tá boa. Delícia, mas... Que coisa. Gente... Muito, muito... Tá quentinha a calda ainda? Não. Não? Mas, gente, ó... Você viu? Certo era a calda quentinha. Tá muito frio, mas tá assim... Dizinho. Parabéns, mano. Hum! Arrasane, parte 2, hashtag, tô arrasando de novo. Isso aí. Menos nada, hein, ó. Maravilhoso, gente. Gente, maravilhoso. Hum! Faço em casa. Quanto tempo de forma? Ah, então, o meu deu uma hora. Em cima tem que ficar assim, bem coradinho. Bem douradinho, coradinho, que aí é o pontinho certo dele. Gente, maravilhoso. Tá aí a receita pra todos vocês, né? Hum! Mas vocês podem acompanhar tudo isso pelas redes sociais. Tanto no Nova Manhã Oficial, Nova Manhã Oficial. Se eu não colocar Oficial, você não vai conseguir encontrar. Tem a receita, tem o programa, tá bom? Tem as fotos. Gente, tá divino. Ó, eu ando encontrando o pessoal na rua, e o pessoal tem falado que realmente vem fazendo as receitas. Tem compartilhado muito isso com a gente. Vocês também, quando vocês fizerem a receita, tira uma foto, marca o Nova Manhã, ou se não, marca a mim, né? Pra gente ver aí o pessoal curtindo mesmo, fazendo. E se você tiver dicas de receita, entre em contato com a gente, a gente passa pra eles, pros confeiteiros, culinaristas, enfim. E a sua receita é feita aqui no programa. Olha que legal, né? Quer mandar beijo pra alguém? Não, eu já mandei, mas tô brincando. Quero mandar beijo pro pessoal de Ariranha, que tá acompanhando sempre em Nova Manhã. É isso mesmo, ó. A Marina sempre fala isso pra gente. Lá em Ariranha, o pessoal tem acompanhado muito. Então, a minha gratidão por vocês estarem sempre com a gente. Um beijo grande no coração. Qualquer dia, nós vamos combinar e nós vamos cozinhar na casa da Marina. Nós vamos, né, Flavinha? Vamos com a cara? Ai, que chato. Tem que ter um, vai estragar o momento. Não tem quintal, meu bem. Qualquer dia, nós vamos gravar lá na Marina. Então, nós vamos aí pelas redes sociais e o pessoal vai acompanhar a gente. É claro, você imagina. Se aqui já é essa diversão, imagina na casa dela, né? Nós vamos ficar louco. Aí eu faço um cafezinho, sem borra. Aí ela vai fazer um cafezinho, gente. Sem borra. Sem borra. Mas é isso aí. Ó, a nossa intenção com o programa Nova Manhã, principalmente nesse quadro da culinária, é levar diversão. É que ele seja leve assim mesmo, divertido. Vocês acabam aprendendo aí algumas receitas. Vocês veem, né, várias dicas dos culinaristas. Gente, a vida é assim. A vida tem que ser leve, divertida. Quem viver, viveu. Agora, quem deixar de viver, não viveu. Olha só. Me creio de filósofa. Eu tô bem filósofa, falou. Mas é isso que importa, gente, ó. Tem muito mais Nova Manhã ainda pra vocês. É hoje que vai do... Do You. Acho que é hoje, né? Acho que é hoje. Bom, tem aí programa especial pra todos vocês. Não saiam, não percam. Continue assistindo. Continue com a gente. A grade toda aí da nova TV. Combinado? Beijo grande e até mais. Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93. No mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do carro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33. E namora com a minha melhor amiga, a Andressa. Há 3 anos. Ele tem 3 minutos pra comprar um buquê com 12 rosas. Múltiplo de 3, na Will Flores. Senão, vai levar 3 pés na bunda se chegar atrasado pela terceira vez este mês. Múltiplo de 3, na Will Flores. Rua São Paulo 216, Catanduva. Rua São Paulo 216, Catanduva. Cão, vai levar 3. Come on, come on, come on, come on, let's sing it. Música A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais oito cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.midiamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. Oito anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte. Cuide da sua casa e do seu quintal. E em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue 1735214087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos. Junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Vai fazer uma viagem a trabalho ou férias? A Unidas espera por você. Com a Unidas, você tem a facilidade para locação e segurança durante a sua viagem. Conheça a Unidas de Catanduva. Venha conhecer nossos planos e serviços. A Unidas está localizada na rua Pernambuco, 446 Centro. E o telefone 3524 1510. Respeite a sinalização de trânsito. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã extremamente especial e cheio de dicas para vocês no Dia dos Namorados. Seja muito bem-vindo, William Kett. Obrigado novamente pelo convite, né? Você está vindo de constante, né? Nossa, eu estou adorando agora eu vim direto aqui. Vai ter custo isso. Vai ter custo. Depois a gente dá um presente para vocês. Seja bem-vindo. E o Will, Dia dos Namorados, segundo a Slane, é a data mais brega do ano. Não é não, é chique. Eu também acho. Você gosta, né? É brega e chique junto. É brega e chique, gente. É nóis, não é? Ai, quer coisa mais gostosa? Aí a gente fala, né? Tudo que é em relação a namoro, a amor, essas coisas, é meio breguinha mesmo, né, gente? Mas é por isso mesmo que a gente gosta. Eles falam que o amor é cego, o amor é brega também, né? Não é? Eu acho que de cego não tem é nada, tem é de brega. Mas é a época mais gostosa, né? Para nós, casais, assim, comemorarmos, gente. Todo dia de comemorar. E namorado não é só namorado, né? Marido, é tudo, né? Não, tudo. Namorado eu digo casal. Casal, é. Casal. Homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Gente, tudo é casal. Tô falando de casais. Casais. E todo dia é dia de comemorar. Mas essa data é uma data especial. É aquela data diferenciada onde a gente pode exagerar um pouquinho mais. E a mulher é a que mais espera, né? Não é? Parece que não, mas as mulheres ficam assim, tudo. Olha, inclusive, eu vou até dar uma dica aí para o pessoal que está nos assistindo. Homens, agora o papo é com vocês. Tratem de cuidar bem da sua mulher. Da seu parceiro, da sua companheira, do seu companheiro. Enfim, gente, trate de cuidar bem. Normalmente, nós vamos falar agora de casal, homem e mulher. O homem, ele esquece da esposa. Depois que se casa ou que tem filhos, ela acaba sendo aquela companheira. Vira um arroz com feijão, né? Vira um arroz com feijão. Vira. Mas uma mulher adora um carinho, uns amassos, uns beijos, uns presentes, uma lingerie nova, um jantarzinho. Um botão, um botão de rosa. Vamos comparecer, né? Vamos aí, ser especiais. Eu vi no Facebook esses dias, quando o carro caba o combustível, a gente vai lá e coloca, né? É igual o amor, né? Tem que estar sempre trocando, né? Nossa, tá romântico hoje, né? Eu tô, você viu? Você tá todo assim, né? Chique. Vem mais pra cá. Ai, meu Deus do céu. A produção tá mandando a gente vir pra cá. É, porque se você falar do lado de fora da TV, não tá aparecendo, você tá aparecendo na barriga. Tá. Então, nós temos que estar aqui mostrando pra vocês. Ai, mas hoje tá tudo muito lindo. A gente fez especialmente. Nós estamos até meio abobados, assim. Você viu? Pode ficar o resto da semana. Pode, a gente deixa aqui pra vocês. Semanas de Os Amorados. O resto da semana, assim, gente. Pode, fica lindo. Esse estúdio lindo, maravilhoso, colorido. É assim que a gente gosta, né? É assim que é a vida, gente. Pra que viver a vida em preto e branco, se a gente pode viver ela colorida? Porque você tá apaixonada também. Eu vi que você ganhou buquê. Eu vi. Você viu que chique. Que chique. Eu vi lá na cozinha. Tá apaixonada. É, estamos apaixonados. Eu e o Pedro Henrique. Vai. Ai, Deus. Já falo pra ele. Ó, filho. Que seja assim eternamente. Verdade. Agora, eu adorei essas bolas. Você viu? É a tendência, né? Dessas bolas, né? E tem formato de corações também. A gente colocou várias bolas. E pode encher também com gás hélio. Que ela fica flutuando, né? Que ela fica flutuando e tudo, né? É uma ideia legal pro dia dos namorados agora, né? Então, você já imaginou? É pegar, né? Tanto a esposa, o esposo, o namorado, a namorada, o parceiro, o parceiro. Enfim. Chegar num quarto. Quarto. Todo decorado. Se vocês estão aí com alguma ideia, gente, corre lá pro Will. Vai lá que a gente apronta tudo, né? Porque tá ele e a Gra. Isso, a Gra. Tendo umas ideias incríveis. Maravilhosa, lindo. Depois a Gra vai entrar aqui pra ela mostrar um pouquinho a cara pra gente. Vai. Minha amigona, Gra. Pra gente poder falar dela também. Grazi Festas. A Grazi Festas, gente. Todo mundo, acho que a cidade inteira conhece. Quem que não conhece a Grazi Festas, né? Ela também tá aqui no estúdio. Trouxe também, junto com o Will, aqui, ó. Montou essa decoração maravilhosa. Ela que tem essas ideias, tá? De bexiga. Então, é isso que eu tô falando. Vocês vão lá. Ah, ó, a noite tá chegando. Semana que vem é quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira. Com esse friozinho ainda? Da semana que vem, com esse friozinho. Chama esses dois. Eles vão pra tua casa. Vamos. Ou senão vão pra sua porta. Pra onde for. Monta aquele quarto. Lindo. Maravilhoso. Filha de Deus. A noite vai prometer. Vai prometer. Vai pegar fogo? Vai pegar fogo. Ótimo. Você vai fazer o quê aqui? A gente vai ensinar, Michele, um arranjo prático pra você fazer na noite o dia dos namorados. Super simples. A gente vai usar uma taça e duas rosas que a gente vai aprender a abrir. Igual o buquê. Muita gente pega a rosa assim e nem não dá aquela coisa bonita, né? Não. E a gente vai abrir ela pra você. Então, eu vou mostrar pra vocês. Isso. Aqui, ó. Um buquê de rosas abertas. Você viu a diferença que dá? Eu tô conseguindo mostrar pro pessoal de casa, né? Olha só. Fica lindo, né? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem coisa mais gostosa pra uma mulher do que receber um buquê. Verdade. Olha, é emocionante demais. É delicioso demais. Ó que a mulherada fica aí numa animação. Jesus amado. Fica. Vamos. Já dá pra começar nesse bloco? Ah, ainda não? Ih, não quer. A pessoa não quer. Não quer? Não, não quer que comece. Vamos falar um pouco mais? Vamos. Vamos falar, então, um pouco mais de dicas de presente. Ah, deixa eu mostrar esse sapinho aqui, ó. Você viu que lindo? Eu vi. É o casalzinho. Olha aqui. Isso daqui dá pra você decorar uma mesa. Geralmente, usa em casamento, né? É. Pra noiva tá com o sapo, sabe? Tá com o sapo. Tem aquele negócio que vira príncipe, sabe? Então, ela tá com o sapinho e depois vira... Acho o príncipe encantado. E tem o sapo. Eu não vou comentar. Não, então tá bom. Não, porque... Ai, coitada, né? É igual aquela que fala assim... Nossa, o príncipe no cavalo branco. Tem só o cavalo, né? Só o cavalo. O príncipe não tem. Não tem. Mas isso daqui você pode usar numa mesa dos noivos. Fica legal também. Eu adoro. Acho que a gente tem que usar tudo. Nós não estamos falando que tem que exagerar? É. Ah, vá. Olha aqui isso. Esse daí é lindo. Olha aqui. Esse daí é uma delícia. Esse daí dá pra dormir com a gente na cama, né? Não precisa nem namorado. Você coloca lá, ó, e deixa lá do teu lado, né? Ó, tá vendo, Slane? Ali, ó. Olha isso, que delícia, gente. Que delícia. Uma delícia esse daí, né? Isso. Ai, eu amo também, hein? Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos. Nós vamos pro rápido comercial. Na volta a gente vai montar esse enfeite. Nós vamos ensinar vocês, mas a gente tem que curtir tudo isso que eles trouxeram aqui. Isso. Ainda hoje, no Nova Manhã. Voltamos já. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais oito cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.midiamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. Oito anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos, inclusive, pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Merlin Brinde. Há 25 anos no mercado de comunicação visual. Uma empresa completa nessa área, desde impressão digital de alta qualidade até personalização de ambientes. Máquinas e equipamentos de alta resolução para uma maior impressão. Trabalhamos com os melhores marcas de adesivos existentes no mercado. Solicite uma visita de um representante. 3521-4273 ou 99286-6040. Avenida Ingrácia, 145 Catanduva. Que é conforto para os pés, alívio para o povo do sul. William Calçados. Que é qualidade, preço, parte do seu menor esforço. William Calçados. É pra família inteira. Pra maquibobeira. É o menor preço da cidade. William Calçados. Batende tudo, crediário é próprio. O atendimento é especializado. O Abrazil 743. Do coração da cidade. Conforto para os pés, alívio para o russo. Só na William Calçados. 3523-8010. Está procurando um veículo novo ou usado? Está em dúvida onde comprar? Venha para Alain Automóveis. Há 19 anos, no mercado de veículos novos e usados. Compra, venda, troca e financia. Com as melhores taxas do mercado. E tudo isso com garantia e procedência. Venha conferir. Avenida José Nelson Machado, 140 Centro de Catanduva. Ao lado do shopping. Telefones 3523-9029 e 99775-3037. Alain Automóveis. Nesse você pode confiar. Transcrição e Legendas Pedro Negri. A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV Aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você. Voltamos, então. E agora nós vamos mostrar para o povo. Não queria nem largar o urso, viu? Esse urso é uma delícia. Uma delícia esse urso. Está lá à venda também. Está à venda lá na loja. Está bom, gente. Está lá na loja à venda. Agora você vai colocar a mão da massa, tá? Vai. Deixa eu tirar os espinhos, né? Porque rosa é bom, mas tem espinho. Igual a nossa vida, né? É, né? Tudo que é bom, está segura. Tudo que é bom também machuca. Ó, a gente vai comprar a rosa na floricultura e deixá-la um pouquinho fora, porque senão ela fica dura, as pétalas, né? Vamos começar? Vamos. Vou tirar a taça aqui. Qual é o que eu faço aqui mesmo? É, ó, vai mostrando para o pessoal aqui. Ó, a gente vai pegar ela, ó, dobrar. Ai, que medo que dá. Não, mas uma ou outra quebra, tá? Tá. Ó, você vai fazer. A rosa tem que estar bem molinha, tá? Tá. Porque você tira da câmera e fica dura. Ah, entendi. Você viu que ela tem um negocinho, você faz assim, ela... Eu vi. Uma outra pétala quebra mesmo, tá? Tá. Olha, eu vou bem devagarzinho, hein, gente? Isso. Você lembra daquelas rosas dos arranjos da Hebe? Lembro. Eram essas rosas assim, eram todas abertas. Jura? E essas rosas tem uma que chama Rosa Hebe, foi batizada em nome dela. Em nome dela? É. Ai, eu adoro a Hebe. Eterna é Hebe, né? Eterna, Eterna. Hebe é... Ícone. Ícone. Pra TV brasileira. Aí, ó, você viu? Você se dá bem. Eu vou te chamar, sei lá, no Dia das Amoradas. Você paga quanto? Eu vou pagar bem. Aí, ó, gente, ó. Vai, ó, a Michele. Ó, gente, vai, 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 vai pensando. Eu não sou boa, assim, cozinheira, mas, ó, pra abrir rosa. Pra abrir rosa. Aí, você pode abrir o tanto que você quiser. Se você quiser mais aberta, mais fechada. Você viu? Eu vi. Olha aqui. Geralmente, as pétalas, vem umas rosas pretas também, aí você tira. Ó. Olha lá, ó, da Michele, que linda. Ó, a Slane. Tô aprendendo. A Slane vai abrir agora também, né? Olha que linda que ela fica. Olha que linda. A gente vai aprendendo. A gente vai dar a dica agora de colocá-la numa taça. Todo mundo tem uma taça, né? Todo mundo. Em casa. Às vezes, a pessoa não tem um vaso, mas tem uma taça. Tem uma taça. E a gente vai, é super simples, a gente vai cortar, né? Ela, tira a primeira da água e vamos colocar na taça. Você pode fazer mais alto, mais baixo. E a gente vai usar as pétalas. As pétalas que você tirar das suas rosas, a gente coloca toda em volta, né? Vai tirar daqui, assim. Da taça. É. Você pode usar uma velinha também. Tá aquelas velas aromatizadas? Tá frio, esquenta mais a mesa ainda. Olha que linda. E pode até colocar mais, se quiser. Pode, gente. Pode. Você pode colocar uma fechada também. Né? Pra dar uma... Pode colocar uma outra flor também. Pode colocar a gipsofila, aquela branquinha. Né? Que é linda. É linda também. Gente, olha que decoração. Prática. 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 Linda. Eu vou virar aqui, ó. Pra vocês... Isso. Poderem observar. Olha que linda. Fica perfeito, ó. As pétalas você pode colocar as que você tirou da rosa, que tiveram mais queimadinha, né? Aí você vai colocando em volta. Entendi. Bom, essa aqui fica uma dica pra sua mesa. Pra mesa dos namorados. Isso. Dica dos namorados. Pessoal você fazer uma dessa aí, escondido, e chamar a pessoa. Eu já tô imaginando a cena. A cena, é. Um quarto assim, bem discreto, de decoração, um caminho de rosas. De pétalas. De pétalas, de rosas. Amor, pode entrar e vai. Vai seguindo o caminho das pétalas. Isso. A pessoa já vai imaginando, né? Pena que a gente não pode, assim, expressar realmente, assim, até... As imagens, né? É. Não pode, né, gente? Mas vai criando na memória. E aí, já vai criando, já vai. E muita gente não faz isso porque não tem noção. Mas é coisa simples, né? Que você pode comprar uma rosa, fazer um arranjo desse. Você sabe o que o pessoal acha, Will? Que sempre é tudo muito caro. E não. E não é. Uma rosa você vai pagar hoje R$3,50, R$4,00. Entendeu? É muito barato. Então, não é, cara. Dá pra você fazer aí, ó, uma noite muito especial, gastando o mínimo. Agora, no próximo bloco, vamos falar de outras opções para o dia dos namorados? Porque essa ficou, então, como uma decoração e o buquê também. Mas tem outras opções. Tem bastante coisa. A gente vai mostrar. Que dá pra gente... Dá. Pra gente que já é casado, que já, né? Tem várias dicas. Várias dicas? Isso. Então, não saiam daí que nós vamos voltar com várias dicas de presente para o dia dos namorados pra vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93, no mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do garro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33 e namora com a minha melhor amiga, a Andressa, há 3 anos. Ele tem 3 minutos para comprar um buquê com 12 rosas, múltiplo de 3, na Will Flores. Se não, vai levar 3 pés na bunda se chegar atrasado pela terceira vez este mês. Música O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte, cuide da sua casa e do seu quintal. E em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue 1735214087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos. Junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Música Bom, nós estávamos falando sobre várias opções de presente para o dia dos namorados. Quais as outras opções? Ó, eu montei essa cesta aqui, coloquei até o balão que dá para colocar em cima. Que dá para a gente montar, tipo uma cesta de café, uma cesta de chocolate, uma cesta de fruta, para quem é fitness. E é aquela cestinha que parece do piquenique, né? Piquenique, é a cesta piquenique. É a cesta piquenique, gente. Aí você já pode levar em Ibirá, fazer um piquenique super chique, colocar uma toalha, né? Eu adoro essa cesta, é uma das mais bonitas que tem, né? É a cesta mais linda. Aquelas que a gente vê em desenho, né? É, é. Lembra do catatau? Catatau, é verdade. É o catatau, você ia comer, eles roubavam toda a cesta da... E era uma cesta dessa, né? E era essa, sim. Então, tem a opção da cesta. Vamos mostrar o buquê de novo? Mostra o buquê e eu quero mostrar também as... Ó, o buquê de rosa, que é o tradicional. Olha, o buquê, gente, olha que buquê mais lindo. E tem as canecas, para que todo mundo possa tomar aí, ó, o seu leite quente. Você viu? Essa caneca dá para fazer arranjo também. Dá também. Fazer com rosa, fica perfeito. Ah, mas que delícia, um domingo de manhã se acordar com uma caneca linda. Você pode colocar uma rosa e uma azul. Ah, azul está usando... Ah, não trouxe azul, é verdade. Podia ter trazido. A gente dá dicas. Olha só. Ai, cuidado. Cuidado que é o riso. Peraí que a gente tira a bola aí. Daqui a bola. Não tem problema. Aí. Ó, a Marsala, você viu que cor linda? Maravilhosa. Gente, olha que delícia de estúdio hoje. A gente, o maior lemar, consegue se movimentar. Você viu essas bolas? A gente esqueceu de falar das bolas. Olha lá que lindo. Olha as bolas. Dá um efeito lindo. Não é só para os namorados daí, não, tá? Bom, isso aqui é qualquer tipo de festa. Qualquer tipo de festa. Dá para colocar. Lindo, maravilhoso. Olha que lindo, gente. Olha isso. Ai, adorei. Quem mais, Will? As orquídeas. Vou colocar aqui. Olha que lindo. Essa daqui é a Phalaenopsis. Que é a tradicional, né? Todo mundo quando lembra de orquídea, lembra da Phalaenopsis. Tem a Begônia também. Deixa eu deixar ele aqui. Isso, parou. Pega a Begônia, por favor, para mim. Aí. Ai, hoje está uma diversão esse programa, gente. Olha que linda essa daí. Essa daí lembra a rosa, né? É. Olha que perfeita. Olha que linda. Essa é a que eu mais gosto. Olha quantas opções de presente para o dia dos namorados, gente. Opções é que não faltam. Porque namorar não tem ideia, só manda rosa. A mulher gosta de flor também, para plantar. Uma orquídea, gente. Uma orquídea, é. Pelo amor de Deus, eu sou apaixonada por orquídea. Essa está divina. Está linda. Você viu aquela chocolate? Essa daqui também está maravilhosa. Olha essa chocolate, gente. É cheiro de chocolate. Nossa, deixa eu pegar ela certinho, para não derrubar, né? Essa daí é grande. Olha isso, gente. Essa daqui é a orquídea chocolate. É uma delícia. Caríssima. O cheiro é bom, né, dela? O cheiro é maravilhoso. O preço é diferenciado? Não, essa daí sai de R$70,00. Não é tão caro, não. Não é tão caro, não. Achei que fosse bem mais caro. Ela tem um cheiro adocicado, né? Lindas. Olha, não quero mais nem que acabe o programa, Will. Não, então vamos ficar direto aqui. Vamos ficar aqui direto. Vamos apresentar a Grave? Vamos. Grave. Grave, vem para cá. Grave, nossa amiga. Deixa eu colocar a flor aqui. Ô, Will, e aquelas flores comestíveis? Tem também, né? Ah, flores comestíveis estão usando bastante agora. É, então, eu estou te perguntando por causa disso. Agora também, né? Nesse dia dos namorados, pode também fazer aí uns enfeites. Olha que linda, minha amiga. Essa é a Grave. Seja bem-vinda pela primeira vez também no Nova Manhã. Gente, ela mexe com decorações de festa. Se você tem uma festa para fazer, para organizar, pode chamar essa amiga aqui, ó. Grave Festas. Que a sua festa vai ser incrível, maravilhosa, perfeita. O Grai também tem aí, né? Muitas dicas e ideias para o Dia dos Namorados, né? Sim, muitas. Vai esquentar também o clima, né? Sim, eu vou com a parceria com o meu amigo Will. Gente, esse Will aqui é muito amor para duas pessoas. É lógico, a gente se une e monta, né? Gente, eu vou contar para vocês. Eu e a Gra, nós temos amizade aí, acho que desde os 13 anos. Um tempinho atrás, né? Pouco tempo faz, há pouco tempo. E isso, ah, ah, né? Mas a gente se conhece há muitos anos. Eu admiro demais o trabalho dessa mulher. Ela é incrível. Ela faz umas festas que vocês falam assim, gente do céu. Como que pode alguém ter um dom desse? Porque é dom, né? Umas ideias e uma mão para mexer com decoração de festas, incrível. Então, você que está nos assistindo, que precisa, quer fazer a sua decoração. Ó, não é só festa infantil, não. Não. É casamento. É casamento, aniversário de todas as idades, noivado, batizado, um aninho, formatura. Todos os tipos de festa. Você pode entrar em contato. Qual que é o teu telefone, Gra? É WhatsApp 997-63-8039. 997-63-8039. 8039. Então, anotem aí e fica onde? Na rua 7 de setembro, 588, Ligienópolis. Facinho de achar. Já dá uma passadinha, já marca com o Will, já encomenda tudo com ele, já passa na graça, fala, já passei no Will, já está tudo certo, vocês dois se juntam. Estar no vizinho. E tarde a festa. Porque nós queremos isso, nós queremos que a sua vida vire uma festa, gente. É isso. A gente não leva nada dessa vida. Verdade. Quem viveu, viveu, né? Quem não viveu, deixou passar aí, ó. Aproveitou. E não aproveitou, gente. A vida é um soco. A gente aproveita, né? Eu adoro. E vamos aproveitar. É só risada. É só risada. E são esses momentos, os momentos com os verdadeiros amigos, com pessoas que a gente gosta, que a gente ama e admira, que a gente vive. Posso mandar um beijão? Claro que posso. Como a Sirpa o Neto. Isso, o Sirpa o Neto. Um amor de pessoa. É pra todo mundo que tá assistindo, gente. Ah, gente, olha. Nós queremos mandar um beijo pra todos vocês que estamos assistindo, pra todos vocês casais apaixonados, pra que vocês mantenham isso. O amor precisa, sim, prevalecer, precisa permanecer em nossas vidas. E olha, o amor, o relacionamento não se sustenta somente com o amor, mas sim com a forma de se relacionar, né? A forma que a gente respeita e é respeitado que dá certo um relacionamento. Não se esqueçam disso. Nós vamos ficando por aqui, nesse ambiente maravilhoso, chiquetérrimo e lindo, deixando um beijo grande pra todos vocês. E aproveitem, hein? Dia dos Namorados, o Will Flores e a Grazi Festas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você.